O senhor Shazu Kang, subsecretário-geral da ONU, mas mais do que tudo, secretário-geral da nossa Rio+, em nome de quem eu saúdo a mesa. Eu queria saudar muito, especialmente, todos os que estão aqui e cada um. Eu vejo que muitos são da geração que esteve na Rio+, e nesse particular, não, mas eu estive também, e nesse particular, usar de dois nomes para saudar a todos. Um, o embaixador Flávio Perri, que foi meu chefe, com quem tive a honra de trabalhar... Com quem tive a honra de trabalhar e muito aprender, e foi o responsável pela organização inteira da Rio 92, e, portanto, nós devemos muito a ele. E eu queria a outra pessoa, a nossa deputada Aspazia Camargo, que também sempre uma lutadora das causas da sustentabilidade e, por intermédio dos dois, saudar a todos que estão aqui. Eu vou ser bastante breve, porque eu acho que o senhor Shazu Kang já falou sobre muito do que eu queria falar no discurso realmente inspirador dele hoje, mas eu queria dizer que o Brasil, dele se espera, e ele está pronto a um engajamento que reflete mais do que engajamento, uma liderança. Uma liderança no sentido de prover as condições para que o mundo se reúna no ano que vem, também, aqui no Rio de Janeiro, com essa parceria extraordinária que nós temos com a cidade do Rio de Janeiro, incansável, em termos de propiciar as melhores condições possíveis. Então, esse tipo de liderança é esperado de nós, e nós estamos enfrentando isso. meu colega Laudemar Aguiar, que é o Flávio Perri de hoje, tem como incumbência maior tornar isso possível. E também se espera de nós a liderança das ideias, e essa nós também temos, porque todos os brasileiros nós gostamos de nos orgulhar do fato de que somos criativos, de que somos solidários, de que somos acolhedores de ideias e de reflexões. E isso nós estamos mostrando, através de um processo preparatório que levou à elaboração do documento nacional que foi enviado à ONU no dia 1º de novembro, que foi um processo extraordinariamente inclusivo de consultas a todos os setores da sociedade. E eu me orgulho de dizer que esse processo, como eu nunca vi antes, gerou um documento digno dessa expectativa de que temos ideias, temos o que levar a Rio mais 20, e vamos ter ainda mais. Isso é um começo de caminho. Temos ainda sete meses até a conferência. Novas ideias seguramente vamos ter, e elas serão sempre muito bem-vindas e incorporadas. Então, eu queria, sem tomar o tempo, porque, como eu disse muito do que eu queria dizer já foi dito, essa é uma das vantagens de falar depois. Depois, queria apenas dizer que o governo brasileiro, aí eu falo por delegação do embaixador patriota, que não pôde estar aqui porque ele se encontra em Manaus, de onde está indo para a África, e também sei que falo em nome, embora não me tenha sido dada esta honra, eu sei que reflito o pensamento da ministra Isabela Teixeira, que tem sido os dois órgãos, Itamaraty e MMA, parceiros, irmãos, unidos nessa caminhada, esses dois como núcleo de um número mais amplo de ministérios no governo e de entidades federais, mas também aquelas todas outras representadas na Comissão Nacional criada para a preparação da Rio mais 20, as quais eu gostaria de prestar um tributo especial. Então, a mensagem é, vamos realizar a maior conferência da história e, mais do que isso, a melhor conferência da história, porque Rio mais 20 não é apenas 1992 mais 20, ou seja, um olhar para trás, o que aconteceu nos últimos 20 anos. Isso sim, mas, mais além disso, Rio mais 20 quer dizer 2012 mais 20. Como vamos nos desenvolver coletivamente nos próximos 20 anos? A crise que está no horizonte mostra que algo não está dando certo, mostra que existem certos modelos cuja capacidade de gerar soluções está rapidamente se esgotando. Então, nós temos que pensar como vamos, como planeta, como comunidade internacional, como vamos nos desenvolver nos próximos 20 anos e mais, de uma maneira que seja inclusiva socialmente e protetora do meio ambiente. Portanto, realizar o sonho do Rio de Janeiro, de 92, de unir os três, as três dimensões do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Este é o desafio e eu acho que nós estamos cada vez mais prontos para ele. Muito obrigado. 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 Obrigado.